Antigamente qualquer enxoval muito fino tinha peças lindíssimas com bordados exclusivos, não era as damas bordavam, faziam aqueles trabalhos lindos. Hoje em dia a gente realmente não tem mais tempo, corre-corre danado, mas continua sendo lindo quem tem um enxoval com bordados exclusivos, quem tem peças em casas bordadas e quem vai presentear com alguma coisa bordada. É uma coisa muito bonita, né? Só que hoje, ainda bem, existe a capital do bordado que é o Ceará e esse lugar onde eu tô é um pedacinho do Ceará. Oiti bordados do Ceará com peças lindíssimas, bordados exclusivos, peças de muito bom gosto, finas, sofisticadas, que vão dar um toque de muita classe à sua casa e ao seu presente. Olha, qualquer peça com 50% de desconto dessas que eu vou mostrar. Uma toalhinha dessa, por exemplo, custava R$ 5,990, agora você paga a metade do preço, é 50% de desconto. Tem outras peças, tem centros de mesas, toalhinhas de bandejas que são lindas. Olha que centro de mesa maravilhoso, gente, isso aqui é renda renascença. Olha que coisa linda e é super grande, né? Tem pra vários tipos de mesa, tem vários tamanhos, tá? Camisas são super bonitas, tem vários modelos, essas, por exemplo, R$ 4,990, tem com aplicação em duas cores, tem toda branquinha pra você que é médica, dentista, você que usa branco, é super legal. Olha só, tem mais um monte de bordados diferentes, tem bordados em ponto cruz também, qualquer uma dessas, R$ 4,990. Camiseta com bordado ponto cruz, golinha careca, R$ 2,490, é muito barato. Essas aqui estão lindas, isso aqui é a pala em... Organdi. Em Organdi, com bordado, tá custando R$ 5,990 e tem as caftas pra senhoras que são aqueles vestidos amplos, gostosos de usar por R$ 5,990. Vem pra cá e faz bom negócio. Promoção aqui é até quando, Caliço? Feita-feira. Domingo vai abrir? Às 10h às 18h. Endereço daqui é Domingos de Moraes, 399, pertinho do metrô Ana Rosa e o telefone? 574-6479. Oiti, bordados do Ceará.